Música Salve Castro, da hora Ó, ó Aê, é salve Castro Salve Castro, nessa não alastro Agora eu pego sua cara e no chão arrasto É isso mesmo, cê sabe aqui meu caro Porque independente quando te matar não deixa o rastro Então, cê tá ligado, não adianta ficar assim Porque cê sabe pra você, hoje não dá Eu acho que seu trimelique veio com xilique Quando você percebeu que cê não sabe improvisar Então, moleque, agora eu vou fazer improvisado nesse flow E pra você é patético, alguém ajuda o MC Tá passando mal aqui Eu acho que esse trouxa não é ataque, é epilético Quem sabe pode ser, na pegada pode pá Aê, seria mais gordinho, mas continua parecendo a Mãe de Ná Mãe de Ná, se liga no proceder Eu não preciso de bola de cristal Pra saber que você vai perder, vai se foder Cê vai ficar deitado Eu vou chegar, vou matar o Rafael no improvisado Cê fala de rastro, então presta atenção Seu rastro é o de cocô Eu vim fazer um arrastão, já era Eu vou arrastar sua mente Porque eu venho com os versos sempre mais inteligente Aí meu mano, o bagulho que eu sei É o Rafael pode pá, mas nas rimas eu não dou replay Vai ficar parado, vai ficar calado Você tá ligado, o Andrade é pesado Você tentou, mas viu que vai sair sequelado Porque no freestyle eu sou bem mais qualificado Caraca moleque Aê família, vamo pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Refel Barulho pras rimas do Andrade Andrade 1 a 0, Andrade recomeça Eu quero ver, quero ver Sonho Aí, caralho Aê Ó Era gordinho, emagreci mesmo Sem precisar de malhação Desde a época cê ainda parece um leitão Não conseguiu o mesmo que eu fiz Por isso que agora, Refel, você não sai feliz Porque o troféu vai vim pra zona leste Eu mostro que os mano é mais cabra da peste Representando e mandando cê ir embora Salve batalha da leste, hip-hop aflora Todos os mano, tudo junto Você não conhece, se desespera E agora que padece cê fala que deixa rastro Pode crer sem caô, repito O único rastro que deixa é o de cocô Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê Na moral Só falou merda no seu som, não se espante Por um momento até achei que eu tava ouvindo a parte do Santi Aê, na moral moleque, porque você sabe que você ramela agora no rap Só falou de bosta, na moral, depois citou de flora Que você tá com problema na forma intestinal Então, você sabe, na moral relato É a flora, só que na batalha eu que te mato Então, você já sabe mesmo, porque eu vou fazendo parceiro aqui E você não é eficaz Você colou todo modinha E foi todo fanboy pro show do Raikais Por quê? Vem falar que eu sou desqualificado Falou que eu não sou qualificado Mas você é um viado e você no show eu queria ter com qualificado Terceiro! 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 Nossa, cara! Vamos lá! Aê, família, foi fraco esse terceiro aí, mano? Aê, votação, hein? Barulho pra quem gostou das imas do Andrade Barulho pra cima do Refel E quem quer terceiro grito o quê? Sangue! Pro papão! Refel, recomeça, família! Vamos passar energia da hora! Solta o beat, cachorro! Vai embora, beat! Vai embora! Soltei ele! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Ai, cara, essa do soltar o beat foi foda, né? Foi engraçada, hein? Foi mesmo, pessoal? Foi engraçada! Foi mesmo! Foi mesmo! Foi eu queimada! Caralho! Caralho! Sim, senhor! Caralho! Aê! Oh, na moral, você sabe que é melhor você ficar mudo Você vem gritando muito, muita voz, mas meio pouco conteúdo Então você tá ligado, mano? Não é cabrada feste, porque você não representa o pingo do Nordeste Não represento o Nordeste mesmo, burro, eu vou representar porque eu não nasci lá em cima, eu sou daqui de SP Aê, na moral, eu vou chegar e vou mandando sempre um verso mais tranquilo Então não fala merda como você gosta, se você não sabe como é, não fala isso na proposta O beat cai, tá ligado e engana, então respeita quem tem sangue de mãe baiana É mãe baiana mesmo, vocês sabem como é, vou cortar o bacon desse porcão e vou botar no acarajé Você fala de problema na flora, o bagulho tá tranquilo, toma um Yakult, você é o Lacto Vacilo Aê, boa manjada, era gordinho e veio com as decoradas Aê, você é o pior, você pensa que é bom, a gente sim, mas sei, ó Você fala de Maceió, pelo amor, então sobe mais um pouco pra ganhar, você acha o seu salvador Você entendeu? Vai procurar lá em cima, porque por enquanto não conseguiu mandar uma rima Entrega a bússola pro menino que tá entendido, não é pra descer, vai pra direita, você tá perdido Aê, na moral, vai procurar um Akra, você não tem na sua terra, Natão Aê, pode ir pra, ó, você fala que eu tô perdido, eu não cumpri com os papéis Em geografia eu tirei zero, mas no rap eu tirei dez Você entendeu? Você tá fudido, na rima você se perdeu, você que tá perdido, tio Mano do céu Caralho, família Vamos pra votação, hein Barulho pra quem gostou das imas do Reféu Barulho pra quem gostou das imas do Andrade É um só, é um só, barulho pro Reféu Barulho pro Andrade Aê, levanta a mão pra quem gostou das imas do Reféu Começa daqui, começa daqui, tá perto Primeza, primeira, primeira Baixa a mão, família, baixa a mão Levanta a mão aí pra quem gostou das imas do Andrade Reféu aproxima a fase É isso mesmo Quem passou, passou, mano